Você quer voltar pra mim de novo E o resto o povo importa quando você bater a porta e sair Vou me agarrar com as lembranças de chorar Feito criança, sem problema eu te deixo ir Te deixo ir porque eu sei que te quero Se preciso for espero a vida inteira por você Eu sei que não é papel de homem Mas esse amor me consome De vez em quando vem me ver Você já brincou demais comigo da amor Mas dá castigo o que fazer Quantas vezes me falou em ficar E não ficou, chorei por você E é sempre desse jeito você volta Eu me derreto pra te amar Deve ser a minha sina de te amar Tanto menina até você de novo me deixar Te deixo ir porque eu sei que te quero Se preciso for espero a vida inteira por você Eu sei que não é papel de homem Eu sei que não é papel de homem Mas esse amor me consome De vez em quando vem me ver Te deixo ir porque eu sei que te quero Se preciso for espero a vida inteira por você Eu sei que não é papel de homem Mas esse amor me consome De vez em quando vem me ver Sei que não dá para você Eu sei que não é papel de homem Com filho que não é papel de homem A seus juízes Sim tudo força E quando vem me ver Eu sei que não é Duke E quando vem me ver Eu소 com medo Sonhei todo o amor que uma mulher poderia ter, na vida, tudo eu já te dei. Já sonhei os teus sonhos, não entendeu, você mudou tão de repente, depois que ele apareceu. Por amor, se deixe ruir, vai viver, ser feliz, pra que tentar se eu já te perdi. Nem que a saudade obrigue, eu vou suportar, chorando sozinho, tomando num bar, cerveja e juízo pra não te ligar. E com o passar do tempo, volto a ser feliz, sei que esta ferida vira cicatriz, o tempo é o remédio que vai me curar. Por amor, se deixe ruir, vai viver, ser feliz. Por amor, se deixe ruir, vai viver, ser feliz, pra que tentar se eu já te perdi. Nem que a saudade obrigue, eu vou suportar, chorando sozinho, tomando num bar, cerveja e juízo pra não te ligar. E com o passar do tempo, volto a ser feliz, sei que esta ferida vira cicatriz, o tempo é o remédio que vai me curar. O passar do tempo, volto a ser feliz, sei que esta ferida vira cicatriz, o tempo é o remédio que vai me curar. Mais, mais que a eternidade, amor, felicidade, universo de paixão. Mais, mais, mais do que a saudade, amor sem maldade, do meu coração. Te quero do meu lado e só assim serei feliz. Sem você eu não sou nada, você é tudo que eu sempre quis. Mais que a luz das estrelas, e o sol da manhã, e a chuva que cai, mais do que qualquer amor. Eu preciso de você, vou voar pra viver, eu preciso de amar, sempre mais e mais e mais. Mais, mais, mais que a eternidade, amor, felicidade, universo de paixão. Mais, mais, mais do que a saudade, amor sem maldade, do meu coração. Te quero do meu lado e só assim serei feliz. Sem você eu não sou nada, você é tudo que eu sempre quis. Mais que a luz das estrelas, e o sol da manhã, e a chuva que cai, mais do que qualquer amor. Eu preciso de você, vou voar pra viver, eu preciso de você, como ar pra viver. Eu preciso de você, como ar pra viver, eu preciso de amar, sempre mais e mais e mais. Mais que a luz das estrelas, e o sol da manhã, e a chuva que cai, mais do que qualquer amor. Eu preciso de você, vou voar pra viver Eu preciso te amar, sempre mais e mais e mais E mais E mais Minha vida com você é tanta briga Só na hora do amor isso termina Minha vida com você é tanta briga Só na hora do amor isso termina Todo mundo está dizendo Que somos um casal louco De segunda a segunda A gente briga e acha pouco Pra me livrar das intrigas Eu respondo com malícia Que naquela hora cá você me chama pra deitar E o nosso amor é uma delícia Minha vida com você é tanta briga Só na hora do amor isso termina Minha vida com você é tanta briga Só na hora do amor isso termina Vou chegando do trabalho Você vem com seu costume De cheirar a minha roupa Louca de tantos ciúmes Então eu perco a cabeça Pelos nomes que me chama E a nossa briga rotineira Vira uma brincadeira Em cima da nossa cama Minha vida com você é tanta briga Minha vida com você é tanta briga Só na hora do amor isso termina Minha vida com você é tanta briga Só na hora do amor isso termina Quando chega a madrugada E o bicho vai pegando Você cheia de desejos Já começa se esfregando Sem nenhuma resistência Eu aceito os seus carinhos Logo cedo recomeça Logo cedo recomeça Eu saio de casas prestas Com vergonha dos vizinhos Minha vida com você é tanta briga Só na hora do amor isso termina Minha vida com você é tanta briga Só na hora do amor isso termina Bem lá no fundo da minha alma Gravei sua imagem, sua indiferença Tira minha calma Tira minha calma E o meu corpo Então reage A sua falta A sua falta Olha Quando você me deixa sozinho O mundo inteiro em mim visava Olha Olha Mas quando me dá seu carinho A solidão A solidão logo se acaba Eu vou dizer o que alguém já falou Estou falando de amor Estou falando, estou falando Estou falando de amor Em casa, no bar ou no trabalho Onde quer que eu for Estou falando, estou falando Estou falando de amor Na igreja Deus me perdoou Estou falando de amor Estou falando, estou falando Estou falando de amor Enquanto o mundo é um terror Estou falando de amor Ouça Quando te vejo tudo muda Meus olhos brilham de desejo Ouça Talvez eu seja um grande chato Mas dependente do seu beijo Eu vou dizer o que alguém já falou Estou falando de amor Estou falando, estou falando Estou falando de amor Em casa, no bar ou no trabalho Onde quer que eu for Estou falando, estou falando Estou falando de amor Na igreja Deus me perdoou Estou falando de amor Estou falando, estou falando Estou falando de amor Enquanto o mundo é um terror Estou falando de amor O sonho não acabou Estou falando do nosso amor Você chegou como uma onda Um furacão Estou falando de amor Vem amar esse ar da noite e a pureza da manhã Mas agora você vem dizendo que tá indo embora Tentando fugir e me jogando fora Rasgando meu peito e me deixando na solidão Me pedindo que eu tire de vez você da minha cabeça Você tá querendo que eu enlouqueça Não posso aceitar, aprendi de amar Agora quer que eu te esqueça Você chegou como uma onda, um furacão Deixando as marcas de amor e paixão Transbordando meu peito de tanta emoção Me fez acreditar que tudo era fantasia Uma história tão louca que eu tanto queria Guardada há tempos em meu coração Fruta proibida, gostos de maçã Tem a malícia da noite e a pureza da manhã Mas agora você vem dizendo que tá indo embora Tentando fugir e me jogando fora Rasgando meu peito e me deixando na solidão Me pedindo que eu tire de vez você da minha cabeça Você tá querendo que eu enlouqueça Não posso aceitar, aprendi de amar Agora quer que eu te esqueça Agora quer que eu te esqueça Mas agora você vem dizendo que tá indo embora Tentando fugir e me jogando fora Rasgando meu peito e me deixando na solidão Me pedindo que eu tire de vez você da minha cabeça Você tá querendo que eu enlouqueça Não posso aceitar, aprendi de amar Agora quer que eu te esqueça Agora quer que eu te esqueça Agora quer que eu te esqueça Eu te esqueça